Nesta terça-feira, a temperatura mínima registrada em Três Lagoas foi de 22 graus e a máxima, gente, chega aos 36 graus. Pois é, e o clima não muda muito em relação à segunda-feira não, viu? O sol permanece aqui, né? De manhã, céu aberto, sem nuvens. Por quê? Porque não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Vamos acompanhar aqui no nosso painel imagens lá de fora, hoje de manhã. Olha aí, Max fez essas imagens para vocês aqui em Três Lagoas, céu aberto, ventando um pouquinho hoje pela manhã, né? Não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas e temperaturas o quê? Altíssimas, né? Hoje a previsão da máxima é de 36 graus com sensação de 38. Então, sem chuva, seguimos então essa terça-feira. Agora, vamos conferir a previsão para amanhã, porque aqui em Três Lagoas continua sem previsão de chuva para amanhã, só que em algumas cidades, né? Que a gente sempre fala aqui, tem previsão de chuva em áreas isoladas. Então, vamos conferir aqui no nosso painel. Três Lagoas, mínima de 22 graus e máxima de 37 graus. Brasilândia, tudo igual, mínima de 22, máxima de 37. Em Água Clara, já tem previsão de chuva no período da tarde, né? No finalzinho da tarde, a mínima por lá é de 26 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 21, máxima de 36. Também tem previsão de chuva em áreas isoladas. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 37. Calor, mas deve cair uma água por lá também no período da tarde. E Paranaíba segue ensolarada, assim como Três Lagoas e Brasilândia. A mínima por lá é de 20 graus e a máxima chega aos 35 graus. Então, tempo firme, não tem previsão de chuva. Seguimos com esse calor nos hidratando, tomando muita água, né? E evitando aí a exposição ao sol nos horários mais críticos. Então, já sabe, cuide da sua saúde, beba bastante água e não fique no sol. Israel Espíndola.